Hoje Atlético Paranaense e Atlético Mineiro Já fizemos o primeiro jogo dessa disputa da final da Copa do Brasil O Atlético Mineiro empatou lá em Atlético Mineiro com o Atlético Paranaense E hoje a gente vai abrir mais 6 pacotinhos para saber quem será o campeão da Copa do Brasil na nossa disputa Beleza? Então bora para o que interessa, bora abrir os pacotinhos e descobrir quem será o nosso campeão Solta a linheta e bora para o vídeo Salve, salve rapaziada, tudo bem com vocês? Eu espero que sim Vídeo de hoje, Atlético Paranaense e Atlético Mineiro disputa 3 contra 3 aqui Então vamos soltar ali, hoje é Atlético Paranaense que joga em casa, Atlético Mineiro que joga fora Primeiro jogo foi 1x1, jogo que o Atlético Mineiro saiu na frente ali Depois o Atlético Paranaense fez o golzinho no segundo tempo E empatou, agora a gente vai descobrir quem será o campeão Se empatar vai ter aquela disputa maneira dos pênaltis Mas se empatar 1x1, senão vai ter aquele lance de gol fora de casa 1x1 Atlético Mineiro, 0x0 já é do Atlético Paranaense Então Atlético Paranaense sai campeão por enquanto antes de começar a partida Então tudo em ordem, tudo ok, vou abrir aqui por trás as figurinhas Lembrando que figurinhas comuns vale 1 gol, figurinhas de mascote vale 1 gol também E figurinhas do escudo brilhante valem 2 gols, fechou? Bora então, bora para o que interessa, interessa, solta a torcida e bora estralar o chicote aqui Vamos lá então, Atlético Paranaense e Atlético Mineiro É as duas partidas, é a segunda partida aí da final da Copa do Brasil Então tiramos aí o primeiro envelope Vamos ver quem saiu, 4x62 é alto hein Então é do Cruzeiro, isso daqui é Raposo do Cruzeiro? Não sei Pode ser, talvez Mais um, olha Londrina cara Londrina o escudo Nenê do Fluminense Temos aqui uma figurinha dupla do Top 20 E o 239 é o escudo do esporte Escudo do esporte Vamos para o meio do primeiro tempo E por enquanto 0x0 Se mantiver esse resultado O Atlético Paranaense sagra-se campeão hein Sagrará campeão da Copa do Brasil Vitória 226 é o Nino Paraíba do Bahia 42 é o Hever Do Atlético Mineiro E o mete gol Gol do Atlético Mineiro Eu que panguei aqui né Atlético Mineiro então Tá desse lado hoje Atlético Mineiro faz 1x0 cara Isso muda todo o cenário Atlético Mineiro por enquanto então fica campeão Se acabar dessa forma E se fizer um golzinho Atlético Paranaense E acabar assim Acaba no empate E aí vamos para os pênaltis Aí o bicho pega hein Vamos lá então Essa figurinha aqui é o Rodrigo Caio Número 6 que é o comecinho lá né E Corinthians Fagner Vamos para o segundo pacotinho Vamos para o segundo pacotinho Daqui a pouco tem o show do comercial do intervalo também hein Segundo pacotinho Vamos ver quem sai Temos Já vou tirando aqui ó Essa daqui é o Anselmo Ramon 1x1 do Chapecoense que caiu hein E é gol Gol do Santos A Cléber do Paranaense então Mandando aí 1x1 cara Caramba Vai se acabar assim Vai para os pênaltis hein Naquela disputa Naquela disputa top Que a gente faz de pênaltis hein 1x1 Agora o bicho pegou hein Ferreirinha do Grêmio E temos aqui dois Série B Um do Operário E um do Vila Nova Galera 1x1 é o mesmo resultado Do primeiro jogo cara Mesmo resultado do primeiro jogo E vai para os pênaltis Vamos saber então no segundo tempo Se algum time vai Sobressair aí Por enquanto 1x1 Vamos para o comercial do intervalo E a gente volta já já Solta o comercial do intervalo Oferecimento Editora Inova A editora que vem para inovar E revolucionar o mercado Precisando cercar o seu terreno Cercas e divisórias com Alambrado LZ Figurinhas O canal De figurinhas Do meu amigo Lorenzo Bora então para o segundo tempo De por enquanto 1 para o Atlético Paranaense 1 para o Atlético Mineiro Decisão que irá para os pênaltis Por enquanto Se sair qualquer golzinho Agora já define já hein Qualquer golzinho Já define para um dos lados Até o 2x2 É do Atlético Mineiro Daqui para frente Se empatar Com mais gols Bom Aqui é um Série B É do Confiança Número 84 Será que é do Atlético Paranense? Kaique Kaique do Fluminense 527 É um Série B Do Londrina Esse goleiro já saiu Acho que no jogo passado Clayson também saiu Clayson E o escudo do Santos Cara Esse pacotinho aqui Saiu igual Pacotinho Do jogo passado Tenho certeza Bom Vamos lá Vamos lá Tiramos Estamos no meio Do segundo tempo E América Mineiro Será que vai ficar no 1x1 E é gol? Não fica mais Tiago Eleon Em pleno Arena do Atlético Paranaense Faz 2x1 E agora Atlético Paranaense Vira E por enquanto Vai sagrando-se campeão Vai sagrando-se campeão Da nossa disputa Que o Atlético Paranaense Ó Temos o mascote Do esporte Se o Atlético Mineiro Fizer um golzinho Ele reverte isso E passa a ser o campeão Porque 2x2 2 gols fora de casa Então tá eletrizando Essa partida Rodriguinho Do Bahia E Vascão Aqui ó Vascão Temos mais um pacote Eu vou tirando figurinha Por figurinha Aqui ó Eu vou lascando a figurinha Vou tirando uma por uma Vamos lá Na emoção E Esse é top 20 Não vale nada Temos mais 4 figurinhas Pra decidir O campeão da Copa do Brasil Que acontece hoje à noite Mais uma Valdívia E Copete Bora lá puxar Botafogo É o escudo do Botafogo Mais Coritiba E vamos para a última figurinha Se não sair Atlético Mineiro O Atlético Paranaense Sagra-se campeão É a última figurinha Doleuma Dole duas Dole três E é o mascote do Brusque E o Atlético Paranaense É o grande campeão Da Copa do Brasil Na nossa disputa De figurinha aqui Empatou o primeiro jogo 1x1 E agora em casa Mandou de virada Cara Mandou 2x1 Top demais Boa sorte Aos dois clubes Que sejam Bom jogo Pra gente assistir Atlético Paranense E Atlético Mineiro Hoje à noite Beleza? Galera Essa foi uma brincadeira Mais uma brincadeira Nossa do canal Espero que vocês tenham gostado E ficamos por aqui Muito obrigado E até o próximo vídeo Fui! Tchau